Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Na manhã desta terça-feira, o gerente-geral da rádio Onda Oeste FM foi convidado para falar aos alunos do primeiro ano da escola estadual Professor João Menezes. Os alunos estão estudando as mudanças ocorridas no século em relação ao trabalho e à mídia. Eles já estiveram visitando a rádio como parte do trabalho. No bate-papo, foram tratados vários assuntos, como fake news, mercado de trabalho na área de comunicação, profissional do futuro, entre outros. Então, quando você recebe uma informação, que seja no Brasil, que seja na região, que seja no Brasil ou no mundo, que acredite causas, alguma sensibilidade de que, opa, será que isso aqui tem um fundo de verdade? Até que quando isso aqui pode ser verdade? A professora de língua portuguesa, Tânia, disse que o encontro com os alunos foi muito produtivo e agradeceu a rádio Onda Oeste FM pela parceria. Foi maravilhosa. Se dispôs a vir trocar umas ideias com nossos alunos a respeito da profissão de comunicador e deram excelentes informações e, com certeza, vai valer para clarear aí as ideias dos alunos que pretendem seguir essa esfera, esse campo do conhecimento que faz parte da nossa vida no cotidiano sempre, que é ser um bom comunicador. Então, vocês estão de parabéns. Nós amamos. Foi ótimo, excelente. Esperamos que essa parceria possa trazer grandes benefícios aqui para a nossa escola. Muito obrigada. Alunos comentaram sobre a palestra do jornalista da rádio Onda Oeste FM. Eu acho que essa palestra foi muito importante porque nós, alunos, tivemos uma ideia de como vai ser o nosso futuro e também falaram sobre a tecnologia, porque a tecnologia está em nossa vida e, através dessa palestra, a gente vai ter uma construção para o nosso caminho do futuro. Achei interessante, intuitiva e acho que serviu bastante para encaminhar e instruir bastante a perspectiva que a gente tem no mercado de trabalho. De uma forma bem exemplificada e com exemplos que cada um pode exercer e como funciona a rádio. O jornalista Edgar Rodrigues ressaltou a importância do encontro. Olha, eu quero dizer que foi uma alegria muito grande estar aqui na Escola Estadual João Menezes, falar para esses alunos, agradecer o convite das professoras, da direção da escola e dizer que falar de comunicação nesse momento em que estamos vivendo é um momento muito importante. Os alunos estão num momento de construção da sua personalidade, dos seus valores e lidar com a comunicação é fundamental, principalmente na atual conjuntura em que vivemos, das fake news, que foi muito debatido aqui e perguntado pelos alunos. Então, discorremos muito sobre esses temas e também perpassamos aí pela evolução do rádio. Muitas dúvidas foram aqui destacadas pelos alunos. Está de parabéns às professoras e podem sempre contar com a Onda Oeste FM, os alunos também e com toda a equipe. A rádio Onda Oeste FM foi convidada para apoiar os alunos em um projeto que eles estão desenvolvendo, que é a criação de uma rádio com o objetivo de trabalhar a importância da comunicação no cotidiano. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o Departamento de Jornalismo, pelo WhatsApp. Trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três.